Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô, não sou de brincadeira. Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tomar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tomar a minha bandeira. Olhe com o samba que eu caio e balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo o que vejo e que rolo e me embolo e me embolo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio que eu sou bambambã. Que o samba não tem cabalacho, vai de cima e embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de Ogum, conheçam. Salve o nosso Senhor Jesus Cristo, epa, babá, oxalá. Salve o São Jorge Guerreiro, epa, babá, oxalá. Salve o São Jorge Guerreiro, epa, rei e a mãe, minha mãe, minha mãe. Salve o São Pedro, epa, o cabecele e xangô. Salve o São Sebastião, epa, o que arô, xóssi. Salve o nosso Senhor da Conceição, epa, o que abalha, manjá. Salve o nosso Senhor da Glória, ora, eê, eau, xú. Salve o nosso Senhor da Santana, nanã, buruqueira, taluga, vovó. Salve o São Lázaro, a Tortoa, babó, eê. Salve o São Bartolomeu, a Robobox, o Maré. Salve o povo da rua, salve as crianças. Salve o Espreto Velho, Pai Apoio, Pai Joaquim Angola, babó, maré, afonga, saravá, e salve o rei na boa. Olhe com o samba que eu caio, balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo, que deita e que rolo, me empalo e me embolo nos balangandãs. Bambéia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio, caçambam, bambam, bambam. Que o samba não tem cabalacho, vai de cima e embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de algum conheção. É farreira, filha!